Olha só o que fizeram nesse motor pessoal, situação complicada para quem vai fazer o serviço Como é que eu vou tirar esse pino daqui se tirar aquele ressalto rapaziada? Para que o cabo fez isso? Jurandinho, como é que você vai tirar isso aí com solda, né? Se caso você não tiver solda, encontrar um problema desse daqui Vou te ensinar já como é que você vai tirar rapaziada, tá? E agora eu acho muito, ah, acaba que fez isso aqui E assim eu vou dar trabalho para o jurandinho, viu? Mas tudo bem, nós desenrola, sem problema Vem cá, deixa eu só te mostrar aqui como é que é um pino desse daqui, ó Um pino desse daqui, olha, ele é desse jeito aqui Olha só como é que é esse pino, rapaziada Ele tem um ressalto, ó, que é para você conseguir puxar E esse ressalto é para ele travar nessa mesa aqui, ó Ele trava bem aqui, ó Bem aqui, ó Certo? Que é para ele não girar Porque quando ele gira, ele vai desgastando a borrachinha, o oringue, né? Mas de qualquer forma, o dono não quer trocar Porque se a gente trocar, pessoal, não vende só o pino, tá? Ele só vende o kit completo O kit completo é de 170 reais E o dono vai querer pagar isso só para colocar um pino Então vou tirar e vou botar o mesmo O próximo que for trocar é que assista o vídeo para trocar Olha aqui, rapaziada, olha como é que eu vou fazer, ó Olha Um pino da biela, tá? Se for o dela mesmo, ainda melhor E um pino da Titan 150 O pino do pistão Olha só, vem cá Vou colocar aqui, ó Olha aqui, ó Filma bem de perto aqui, ó Vou fazer isso, ó Olha só Agora eu venho aqui E faço isso Achou que eu não ia conseguir tirar, né? Aí eu tirei Olha aqui Vou trocar só esse oringzinho aqui Que já está gasto Gostou da dica? Segue a gente Se inscreve no canal E ativa o sininho, rapaziada Para mais vídeos como esse daqui E ativa o sininho